Meu marido sempre me procura, deve ser, né? Mas não tenho disposição. Estou errada? Tá certa, tá certa. É isso aí. Fica negando aí o seu marido várias vezes. Toda vez ele te procura e você fala, não, não, não tô indisposta, minha filha. Vai ver seus hormônios, entendeu? Então assim, você é casada e você não comparece. Quando ele arrumar outra, aí você vai comparecer. Vai falar, ai meu Deus, aonde foi que eu errei? Pelo amor de Deus. Então, você é casada, minha filha. Sempre, sempre você tá com dor de cabeça? Me ajuda aí, né? Os homens já não procuram as mulheres. Aí quando o cara te procura, o seu marido, a gente tá falando do seu marido, você sempre está indisposta. É os hormônios? É o quê? Entendeu? Então, o cara não tem culpa. Você tem que ir lá no hospital, você tem que fazer alguma coisa. Senão seu casamento vai acabar por traição. Você tem que ir lá no hospital, você tem que ir lá no hospital, você tem que ir lá no hospital. Então, você tem que ir lá no hospital.